Zé Turin, 31,800, Ricardo Nunes, 15,50 Olá moradores de Paraisópolis, eu Zé Turin, estou hoje aqui visitando este bairro maravilhoso que necessita de um investimento na área social. O meu compromisso com vocês é trazer mais creches, áreas de lazer, na cultura aqui através do céu. Nós trabalhamos muito no ano que se passou. É um bairro esquecido politicamente, pois já conheço aqui desde 88, tenho feito e cumprido o meu papel na área social como empresário. E agora a gente fica muito feliz ao trazer aqui creches que vai atender até o ano que vem em torno de 2 mil crianças já estar sendo construídas aqui em Paraisópolis. Então peço o apoio de vocês para que juntos possamos trazer mais benefícios para esta região tão carente de representatividade política séria. Conto com seu apoio, seu voto para deputado estadual com o número 31,800 e deputado federal 15,50, Ricardo Nunes. Um grande abraço do amigo Zé Turin. Zé Turin, 31,800, Ricardo Nunes, 15,50 Tchau!